O que é o São José? O que é o São José? O jornalista Marcelo Figueiredo. Alô Marcelo, mais uma vez obrigado pela sua participação e boa tarde. Boa tarde Rui, um grande abraço para você, a todos conosco aqui na TV Brasil, ao William Douglas lá no Gramado. E eu que agradeço a presença mais uma vez. Um jogo importante, o Noroeste, que é um time que tem reconhecimento nacional numa fase complicada. Estava mal, ficou pior um pouco já com os primeiros resultados dessa rodada da A3 do Paulista. E o Rio Preto tentando subir, tentando chegar na fase decisiva para aí sim ter o acesso. Um jogo importante na A3 e o Noroeste sempre trazendo lembranças. Já foi time de Jairzinho, Furacão da Copa, Baroninho para quem é um pouco menos antigo, campeão da Libertadores com Flamengo. Enfim, um jogo interessante que vamos ter aqui na TV Brasil, Rui. Tá certo então, Marcelo Figueiredo, jornalista, o comentarista convidado para Noroeste e Rio Preto pela Série A3 do Campeonato Paulista. Alguns jogos já aconteceram pela 13ª rodada, a Catandu vence, empatou com o Primavera em 1x1. O Flamengo de Guarulhos venceu o Nacional por 1x0. Resultados importantes, hein? Nesse momento o comercial joga com a Itapires, que está vencendo por 1x0. Aí o árbitro autoriza a bola rolando. A saída do time do Rio Preto, que tenta vir lá pelo lado esquerdo para o ataque. Recebe o Marcelo Vilela. Tem a jogada pela ponta. Tentou o domínio, a bola escapuliu. E o Everton toca para a lateral. Aí a lateral para o Rio Preto, já cobrado o lateral. A bola vai chegar na zaga do Noroeste. Aí o zagueiro Rafael Pontoli. Vira aqui pelo lado direito, o Vitor faz o lançamento. Tentava na corrida, não chegou. O corte é feito pela zaga do Noroeste. Novamente a jogada. Chega aqui pelo lado direito. Aí afasta a zaga, tirou dali o Márcio Garcia. A bola fica no meio. Tenta a chegada, o time do Noroeste. O Everton coloca uma boa bola na área. O domínio na hora do drible. Não conseguiu passar o corte feito pelo Marcelo Vilela. Aí tenta o contra-ataque, o time do Rio Preto, lá pelo lado esquerdo. É o artilheiro do campeonato, o Hermínio. A bola escapuliu, saiu para a lateral. Mas a arbitragem já tinha marcado bola a favor da equipe do Noroeste. Aí o lateral cobrado. A jogada lá pelo lado direito. Passe errado. Chega a zaga, o Fabão rebate. A bola vai sobrar. Para o Pontoli também tirar dali. Aí a disputa. Foi derrubado. O jogador do Rio Preto lá pelo lado esquerdo. É o Hermínio na jogada. É a bola parada do time do Rio Preto. Vai lá o Jonatas. Você confere aí no replay. A falta marcada a favor do Rio Preto. Jonatas na cobrança. Vai autorizar no árbitro. Vai lá o Jonatas. Concentrado. Vai bater com a perna direita. Ele veio, toca por baixo. Chegou a zaga. Aí novamente insiste o time do Rio Preto. Nova rebatida agora. Do Marcão. E aí o recuo de cabeça. Para o Juliano. Vai sair jogando o time do Rio Preto. Anderson. Aí o Tom aqui. Felipe Manuel. A abertura lá pelo lado esquerdo. Dentro do Rio Preto. Mais bem colocado na tabela. Terceiro colocado até aqui no campeonato. Paulista da Série A3. Aí a chegada mais forte. E a falta marcada a favor do Noroeste. A falta no Marcão. Sai, sai, sai. Vai, vai, Rafael. Vai. Tem dois Marcãos aí no Noroeste. Zagueiro e atacante. Tem para todos os gostos, Rui. Vai lá então para a cobrança. A equipe do Noroeste. Na bola o alemão. Ali você observou o Vitor Hugo, técnico do Noroeste. Olha a bola na área. Aí o corte de cabeça. Aí chegar aí para a zaga. O domínio do Olinto. O recuo. Rony. O goleirão dá um chutão. Aí vai cair aqui pela canhota. O ataque do Noroeste. A bola saiu. A arbitragem dando bola para o Noroeste. Esse o técnico Petão Alcântara. Técnico do Rio Preto. Aí o toque. A tabela. O recuo. Marcão abriu. E aí a bobeira e a bola vai para a lateral. Bom, quatro minutos. Passamos aqui dos quatro minutos. Primeiro tempo. Zero Noroeste e zero Rio Preto. É a Série A3. Campeonato Paulista. Olha o recuo. Tem o Rony. O chute com a perna direita. A bola chegou na disputa, no alto, a cabeçada. Aí a ajeitada. De cabeça. E aí o toque. Foi toque. Apareceu. É, o toque. O árbitro estava atento, hein, Marcelo? Estava atento. E eu levar o balão ali, acabou tocando na bola. Apesar do mando do Noroeste, o Rio Preto, até por ter uma melhor campanha, um time que está em um melhor momento, tenta tomar conta um pouco do jogo. Explorando muito o Hermínio, artilheiro do campeonato, caindo pela esquerda. E o Noroeste, aos pouquinhos, vai tentando equilibrar, Rui. É, e o técnico Betão Alcântara, quando assumiu o comando da equipe do Rio Preto, o Rio Preto tinha três jogos, duas derrotas e um empate. Estava na zona do rebaixamento. E foi uma reação interessantíssima. O Rio Preto aí agora lutando pela liderança, praticamente. Agora é vice-líder aí do campeonato. Terceira colocação, já que tem dois líderes na competição, São Carlos e o Atibá, e o Rio Preto está ali. Portanto, a vice-liderança, olha o lançamento para a área. E a saída do Juliano. Essa troca, com sucesso no caso do Rio Preto, é mais um fator para a eterna discussão, eterno debate, né? Se deve ou não se manter o técnico mesmo em momentos ruins, né? Porque muitas vezes o técnico sai, o que entra dá certo. Então aí parece que foi acertada a demissão. Só que, de repente, não vai ter uma sequência tão grande assim, né? Não sei se vai ser o caso do Betão no Rio Preto. Mas é sempre um debate eterno. Até onde segurar um técnico e não demiti-lo e ter paciência? É sempre uma questão muito difícil de ter um certo e um errado, Rui. E o que você levantou agora, Marcelo, vale também para o Noroeste, né? Que está estreando hoje o Vitor Hugo. Zagueiro. Zagueiro. Porque o Noroeste, como a gente já informou, né? Está na zona do rebaixamento. É o primeiro entre os seis que estariam rebaixados se terminasse agora a Série A3. E o Vitor Hugo passa a ser a aposta aí da diretoria do Noroeste para uma reação. A troca de treinador sempre usada aí pelas diretorias para tentar melhorar o rendimento das equipes. E aí vem o Noroeste, lá pelo lado direito. Olha a jogada. Puxou, perna esquerda, levantamento. A tentativa no ataque. Era o Marcão na jogada, acabou empurrando ali. Deu a falta, deu aquela escorada no zagueiro, o Marcão com a experiência, mas acabou cometendo a falta. E o que a gente dizia, né? O Noroeste aos pouquinhos tentando equilibrar a partida. A gente percebe o reflexo do momento do time, que o estádio não tem um grande público. Mas, certamente, esse fator casa sempre pesa um pouco. Até o fato de conhecer melhor o gramado, enfim, sempre tem um fator positivo. Olha aí, o time do Rio Preto tenta chegar, a bola tocada. É para o Jonatas, de fora da área, no meio de dois. Invadiu, a bola escapuliu, sobrou, o lançamento é por baixo. Tirou a zaga, quase, quase o Rio Preto chega ao gol. Chegou agora com intensidade o time do Rio Preto. Aí o lateral insiste pelo lado direito. Nova jogada, o lançamento é longo, ela vai para a linha de fundo, é tiro de meta. O detalhe é que o Vitor Hugo, ele é bem identificado com o Noroeste, né? É a décima-sexta passagem dele no Noroeste. Já atuou como jogador, como técnico, oito vezes. E até como dirigente, viu, Marcelo Figueiredo? Dezesseis vezes. É a décima-sexta passagem dele. Olha, dá uma tese de mestrado, hein? É, não sei se o que chama mais atenção, dezesseis entradas ou quinze demissões, né? Agora é a décima-sexta entrada, mas por quinze vezes ele saiu também. Mas é mais uma história de tantas que o futebol brasileiro tem. Quando sai um pouco daquele eixo ali dos times grandes, de Série A, de Flamengo, de Inter, de Corinthians, enfim. O futebol brasileiro tem muitas histórias, Rui. É, o Vitor Hugo, gaúcho de Mussum, de cinquenta e dois anos, o técnico do Noroeste. Olha a jogada pelo lado direito, a bola tocada, bateu na zaga. Bateu no Fabão e foi pra lateral. É lateral para o Noroeste lá pelo lado direito. Aí o toque. Chamou a presença do Marcelo, não teve domínio. Hermínio apareceu. Aí tocou o Obina. Pegaram no pé de apoio aí do Obina. A misa dezenove. Jonatas, Obina. O time do Rio Preto. Aí o toque na zaga. Busca a presse, o time do Rio Preto. Agora sim o lançamento. Era para a corrida do Dudu, a bola não chega. Aí o corte do Wesley, sai jogando. Está marcado, hein? Marcação alta ali do Rio Preto. Dudu Boviô. Chegou na zaga. Aí toca o Vitor. O lançamento é para o Marcão. Melhor de cabeça. Tirou o Márcio. Ela vem no peito ainda. Do capitão da equipe do Noroeste. A bola chega no meio. Alemão. Aí a tabela. Bonita a tabela. Olha a bola vai chegar lá para o lado direito. Parou, prendeu, vai cruzar. Cruzou errado. E aí o chutão em cima do jogador do Noroeste. A bola acabou sobrando ali para a defesa do goleiro Juliano. Passamos dos 10 minutos. Primeiro tempo. Série A3. Noroeste 0. Rio Preto 0. E o jogo até aqui, Marcelo Figueiredo. O Noroeste agora fica um pouquinho mais com a posse de bola. Tentando chegar. Fez uma bonita tabela pelo meio. Acabou não tendo sorte na conclusão. Mas já equilibrou mais a partida. Já tenta chegar um pouco mais à frente. O próprio Rio Preto, de repente, tendo que repensar a forma como atuar. Nesse momento, até pelo meio do campo, pelo setor de intermediário ali, o Noroeste vai levando um pouquinho de vantagem. Mas ainda um equilíbrio, Rui. Aí o Noroeste, no círculo central. A bola chegou para o Everton. A abertura lá pelo lado direito. É para a corrida do Wesley. Ele recolheu para cima da marcação. Toque atrás. Aí para o alemão. Vai emendar a batida. A bola ficou ali no marcão. E apareceu a zaga para afastar. Aí o Noroeste. Na zaga com o marcão, o chutão lá. Para o lado direito. E ela vai para a lateral. Tem gol, hein? Aí na tela, o gol de empate do Grêmio Osasco. Um para o São José, um para o Grêmio Osasco. E chega o Rio Preto lá pelo lado esquerdo. O cruzamento. A bola vai sobrar. Recolhe Dudu. Aqui pelo lado direito. Aí buscou o espaço para o cruzamento. A bola bateu. O jogador do Noroeste. E ela vai para a lateral. Bola o Rio Preto. Aí o Dudu. Ele cobra. Aí o César. E aí, é novo lateral desta vez para o Noroeste. Rui, esse empate momentâneo do Grêmio Osasco não deixa de ser interessante para o Noroeste. Porque o São José vencendo, estava passando o Noroeste. Estava indo a 15 pontos. O Noroeste indo a 14 com esse empate momentâneo também. E agora, nesse momento, os dois estão empatando. Fica um ponto a mais para o Noroeste na diferença. Está no comecinho, mas não deixa de ser interessante. É um detalhe. Dom Marcelo Figueiredo. Jornalista convidado, comentarista da TV Brasil. Aí para o lateral time do Rio Preto. A bola alçada na área. O corte de cabeça. Apareceu para afastar o Pontoli. Aí vem o Alemão. Tocou de lado. O lançamento é para a corrida do Everton. Aí a antecipação do Fabão. O chute na marcação. Ganha do lateral o time do Rio Preto. E amanhã, hein? Oito da noite. É amanhã. Oito da noite. Você não pode perder. A TV Brasil exibe com exclusividade. Último show de Naná Vasconcelos. Inédito. É na tela da TV Brasil. Aí a bola tocada aqui. Pelo lado direito. Vem com o Caio César. O lançamento. Aí o Dudu tentou o drible. E por a marcação do Vitor. Que coloca a bola pela lateral. Assuando, hein? Tá calor, hein, Rui? É. Tá calor. Ô, William Douglas, daqui a pouco você bate para a gente aí a sensação térmica. Se é que você tem essa informação, né? Trinta graus, Rui, aqui em Bauru. Aí, trinta graus, portanto. A informação do repórter da TV Brasil, William Douglas. Aí o Betão Alcântara. Aliás, o Betão Alcântara, que é conhecido como o Rei do Acesso em Goiás. Técnico de 54 anos. Olha, chegado, cruzamento na pequena área. E a saída do Rony para fazer a defesa. O Betão, que foi jogador, né? Inclusive jogou no Botafogo, o Betão. E o Betão, portanto, levou três times de Goiás à primeira divisão. A Jataiense em 2002, o Rio Verde em 2011 e a Napolino em 2013. Inclusive, em 2011, ganhou do Vitor Hugo. A final, né? O time dele foi o campeão, o Rio Verde. E o Vitor Hugo foi o vice com o Intubiara. Mas também subiu. Olha a bola! No chute! Na verdade, tentava ali o cruzamento. E o Juliano fez a defesa. No chute do Hermínio. Chegou o time do Rio Preto, hein, Marcelo? Por duas vezes e sempre ali pela esquerda de ataque. Na primeira o cruzamento e agora o Hermínio, que chegou... Fiquei até na dúvida se ele ia tentar cruzar. Mas, ao que parece, buscou ali, surpreendeu o goleiro. Rony bateu forte, o Rony fez boa defesa. Quando chega, o Rio Preto chega com mais perigo. Embora o Noroeste tenha passado a ter um pouco mais a posse de bola. Aí a tentativa de chegar ao ataque ali do Noroeste. A proteção e o lateral a favor da equipe do Rio Preto. Aí o técnico Betão Alcântara, agitado. Bola no alto. Robina tentou a ajeitada no peito, foi puxado. Pelo Otávio. Aí, ó, agora, ó. Na verdade não foi não, hein. É, foi corpo com corpo ali. O apelo normal, né, Marcelo? Com o contrão, é. O Robina levou na manha ali. Caiu por cima, abriu o braço. E o Robina com o braço aberto, o apelo não viu mais nada. Só viu o jogador caindo, então deve ter... Nessa da ilha foi... O Robina se deu bem. Aí o cruzamento pra área do Noroeste. O corte de cabeça. Tirou dali o Pontoli. Lateral cobrado, insiste o Rio Preto lá pelo lado direito. Aí a bola ficou com o Otávio. E a novo lateral pro time do Rio Preto. Vai para a cobrança do Caio César. Aí levantou pra área. Rebatida da zaga. Pra linha de fundo, é escanteio. É o Rio Preto tentando o gol. Por enquanto, 0 Noroeste, 0 Rio Preto. Série A3, Campeonato Paulista. Passamos dos 17 do primeiro tempo. Vai lá para a cobrança. O Jonatas. Camisa 10. A perna direita levantou e a cabeçada foi pra linha de fundo. Sem perigo, Rui. O toque de cabeça no cruzamento. O Rio Preto tenta dominar a partida. E o Noroeste vai conseguindo se segurar, né? Falta um pouco mais de criatividade, tanto do Noroeste como do próprio Rio Preto. Tá explorando muito lá do esquerdo com o Hermínio. Mas o Jonatas, que acabou de bater o escanteio, tem que aparecer um pouquinho mais na armação das jogadas do time verde. E aí a bola vem pra lateral de novo. Fazer, fazer, vem por dentro. Lembrando que no intervalo você vai ficar com a Daniela Christopher. É ela quem comanda. Olha a bola. No ataque ali do Noroeste. E o Rio Preto ficou novamente com o lance manual. Amanhã os times que estão na liderança, o São Carlos e o Atibaia, estarão em ação. O Atibaia vai jogar contra o Sertãozinho em casa. E o São Carlos sai para enfrentar o Olímpia. Esse jogo às 10 da manhã e o jogo do Atibaia às 3 da tarde. São os dois líderes da Série A3, o São Carlos e o Atibaia com 26 pontos. E o Rio Preto chegando a 26 aí, até aqui com esse empate. Se vencer, dorme na liderança. Aí o chutão pra corrida do Dudu. Mas ela foi pra linha de fundo. O jogo tá meio preso, hein, Marcelo Figueiredo? O próprio goleiro Rony agora, a gente pôde perceber que não teve nem muita pressa ali, ó. Pra bater, cobrar o tiro de meta. A partida não tem aquela velocidade. Não sei se pela sensação térmica de 30 graus, já passada... Passado o horário, né? Mais de 17 horas e ainda muito calor. Mas a partida tá um pouco presa, sim. Não sei se... Pro Rio Preto, na classificação, o empate não é ruim fora de casa. Pro Noroeste é pior, mas aí, dependendo da combinação de resultados, ainda fica no limite de sair do Z6, né? Já que seis equipes é que ficam nessa situação complicada. Então, talvez, momentaneamente, os times ainda deixem pra correr um pouquinho mais na segunda etapa. Embora tenha muito tempo de jogo ainda nessa etapa inicial. Aí vem o Rio Preto. Olha a tabela lá do direito. Dudu levou vantagem. Cortou pro meio, adiantou. Ainda o Rio Preto insiste. Dudu caiu, pediu a falta. Não me pareceu, hein? Não, também não. Acho que houve o toque, mas involuntário, no meu modo de ver. Aí o Dudu ficou caído. E o companheiro de equipe colocou a bola pela lateral. Como é que tem mosquitinho ali, hein? Tem. Parece o CT de São Paulo. As imagens do CT de São Paulo são assim também nos treinamentos. Mas o Dudu tá caído, ó. Vamos acompanhar ali. Não houve nem o toque, não. Caiu mesmo. Deve ter sido uma torçãozinha ali. Já, já entra o massagista. Aquele atendimento rápido e já, já estará pronto. É, e você confere na tela da TV Brasil. Próxima quarta, hein? É na próxima quarta, 10 da noite. Paulo Marcum entrevista a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, na estreia do programa Palavras Cruzadas. É na quarta, 10 da noite, na tela da TV Brasil. Aí o Dudu saiu de maca. Já levantou, já. Já tá de volta. É, foi mais uma valorizada, né? Aí o time do Rio Preto tenta sair pro jogo. Bola tocada lá na esquerda. Tá bom. Voltou agora o Dudu, Rui. Aí o Dudu. A informação do William Douglas. É lateral lá pelo lado esquerdo. É o Rio Preto. No ataque, lateral cobrado. Hermínio. Bola tocada, buscou a tabela, não conseguiu. E ela ficou ali no corte do time do Noroeste. O Hermínio, que é o artilheiro do campeonato paulista da Série A3 com 10 gols. E foi um dos destaques do Vila Nova de Goiás na Série C no ano passado. Era do elenco, hein, Marcelo? No acesso, né, Rui? É. Campeão da Série C mesmo. Aí o Homem de Ferro. O Vitor Hugo. Que inclusive foi zagueiro do Flamengo. Olha a bola, vem pra área. E o corte do time do Noroeste. O Vitor Hugo foi campeão da Copa do Brasil de 90. Isso. Ele, Fernando. É. Chegaram a formar a dopla de zaga em várias partidas. Renato Gaúcho, Gaúcho. O técnico era o Jair Pereira. Exatamente. E o Flamengo ganhou do Goiás. Um a zero em Juiz de Fora. Uma quarta tarde. A Copa do Brasil naquela época não era tão valorizada, né, Rui? E eu lembro da decisão. Eu era criança e acompanhei aqui na TV Brasil. TV Brasil que transmitiu. Zero a zero em Goiás. É o detalhe. Na conquista do Flamengo na Copa do Brasil de 1990. Onde o Vitor Hugo, o técnico do Noroeste, jogava na ocasião. Era zagueiro do Flamengo. Aliás, tinha na zaga do Flamengo o Júnior Baiano, o Rogério. Tudo daquela época. É, exatamente. E o gol do título foi do Fernando lá em Goiás, de cabeça, após o escanteio. Quem botou o apelido do Vitor Hugo de Homem de Ferro, hein? Eu acho, não tenho certeza, que ele veio do Pai Sandu com esse apelido. Não foi, não? Tenho quase certeza. Ele já veio de... Jogou em vários clubes, né? É, eu acho que ele veio de Belém com esse apelido de Homem de Ferro. Não tenho certeza. O Homem de Ferro jogou em 26 times no futebol brasileiro. O Vitor Hugo deve ter umas quatro carteiras de trabalho, hein, Rui? As 16 só do Noroeste. Mais 26 times. Ai, já carimbo, hein? E aí o corte do time do Rio Preto na zaga. A escorada ajeitada do Felipe Manuel, lá pelo lado esquerdo. O lançamento é para o Hermínio. Apareceu no meio para fazer o corte o Otávio. Aí a bola tocada e vai para a lateral. A falta marcada a favor da equipe do Noroeste. O Hermínio fica um pouco sozinho nesse ataque do Rio Preto. Está, pelo menos, né? Porque ele tem que abrir. Como artilheiro, ele também, obviamente, ficando... Tendo que fazer uma presença mais dentro da área para a conclusão. O Dudu, embora a bola não chegue tanto... Olha a chegada do Noroeste na meia. O chute! Ficou no corte do Fabão. Se não bate no Fabão, hein? Acho que tinha endereço, hein? Foi uma... Limpou bem e volta o Noroeste. E volta o Noroeste. Vem o Rafael Olindo. Ele toca. Bola na tentativa de tabela com o Marcão. Saiu da linha da bola. Ela sobra, então, para a defesa do Juliano. A gente falava sobre o Rio Preto, que não está conseguindo o Hermínio. Tem gol em civil, olha a bolinha. Viu, vamos ver. De repente, pode ser algum gol que interesse ao Noroeste. Aí, ó. Itapirense empata. Comercial 1 e Itapirense 1. Esse jogo começou às 4 da tarde. É, as duas equipes estão ali pertinho do Noroeste, né? O comercial 14 indo a 15 e Itapirense 15 indo a 16. Esses três jogos que estão interligados, né? Por enquanto, fica tudo... Parada a técnica, viu, Rui? Fica tudo igual porque os três jogos estão empatados. O São José, o Noroeste e agora o Itapirense. O calor é forte e a parada técnica, a parada para a hidratação dos jogadores das duas equipes. Olha como é que tem... Que mosquito é esse aí? Tem gol, hein? Apareceu a polinha na tela. O José faz o segundo. Dois, um para o Osasco. Não é bom para o Noroeste. Não, aí não. O São José, nesse momento, vai ultrapassando o Noroeste. Essa parada técnica serve para a arbitragem também, né? Então, se hidratar um pouquinho porque o Atron não está tendo muito trabalho, mas está ali exposto também. O Vitor Hugo talvez dê alguma orientação um pouco mais para o time ter um pouco mais de ofensividade. Já o Betão, para o Rio Preto, talvez retomar o início de jogo. William Douglas. A conversa do Vitor Hugo foi principalmente aqui com o Vitor Zagueiro, camisa número 2. E agora ele está aproveitando também esse tempo para conversar com os jogadores para tentar arrumar ali a saída de bola da equipe do Noroeste. O Betão Alcântara também aí conversando, aproveitando esses dois minutinhos da hidratação para poder reposicionar a equipe do Rio Preto. É, tem que, por ser um time mais bem colocado na tabela de classificação, a postura do Rio Preto a gente sempre espera mais ofensiva, né? Sim, começou dessa maneira, explorando bastante o lado esquerdo com as caídas do Hermínio, mas depois não teve um companheiro com ele para dialogar, nem o Jônatas também não chegou para armar jogado. O Noroeste pelo menos equilibrou o jogo, não chegou a ter uma chance clara, nem o próprio Rio Preto, embora o Rio Preto tenha dado um chute direto no gol, que foi o próprio Hermínio. Já o Noroeste não conseguiu esse arremate, esse último do Wesley, a bola acabou explodindo na zaga. O Noroeste equilibrou um pouco as ações, até estava levando alguma vantagem pelo meio da zaga, atrás do volante do Rio Preto, mas o jogo está mais para o equilíbrio e acredito que o calor realmente esteja atrapalhando nesse sentido, porque não há aquela velocidade, saída rápida, não tem também tanto espaço assim para o contra-ataque, porque as equipes não avançam com muitos jogadores, então não deixam espaços também. Mas a velocidade do jogo poderia ser um pouquinho maior. Acredito eu que a temperatura dando uma amenizada, se é que vai amenizar, a gente possa ter um jogo um pouco mais corrido. É isso aí, Marcelo Figueiredo, jornalista, comentarista convidado da TV Brasil. William Douglas, isso é mosquito mesmo, esse monte de inseto aí que sobrevoa o gramado do estádio Alfredo de Castilho, dá para identificar? Não dá para identificar esse inseto ou não, William? Não dá para identificar, Rui, mas que tem e muito tem. Morde não. Não dá para identificar, mas que tem e muito tem. Não, não, não. Então não deve ser mosquito não, hein? Não é um mosquito, hein? É a caça ao mosquito, principalmente o da dengue. Deve ser algum primo do bichinho da luz, Fernando. Pode ser, bichinho da luz, né, cara? Chega o verão, eles ficam louquinhos, pode ver uma luz. Aí, tenta o time do Rio Preto. Toque atrás. O Rio Preto troca passes lá pela canhota, o passe errado. E a arbitragem está dando lateral para a equipe do Noroeste. Vamos chegar a 29 do primeiro tempo. Série A3, Noroeste 0, Rio Preto 0. Aí é o recuo para o Juliano jogar com o pé. Toque para o Fabão. No meio é jogada para o Felipe Manuel. O recuo na zaga. Márcio Garcia. Abertura para o Caio César. Olha o Caio César. Levou para o meio. O toque para o Dudu. Lá do direito vem o cruzamento. Dudu. Não é bem assim. Mesmo assim o Hermelio vai atrás da bola. Recolheu. Tocou atrás. Chega o Rio Preto. A bola para o Dudu. Ajeitada de cabeça. Emendada. Perdeu o Rio Preto. A melhor oportunidade até aqui no jogo. Com 29 minutos do primeiro tempo. A chegada aguda. O time do Rio Preto. Que sorte teve agora o Noroeste. Hein, Marcelo? Olha aí. Você observa no replay. Jogar trabalhado. Dudu escorou com consciência para trás. E o lateral direito. O Caio César chegou batendo. Só que chegou um pouquinho prensado. E acabou pegando muito embaixo da bola. Mas foi a melhor jogada sem dúvida nenhuma. Teve a chance o Rio Preto. Aí o chute. O corte de qualquer maneira para o ataque. Do Rio Preto. Alemão. Aí a bola ficou para o desarme do Rio Preto. Hermelio recolheu. Está de fora. Arriscou de longe. E o Rony teve que se virar. Tirou. Mas o perigo não passou. Dudu recolheu lá do direito. Aí puxou para a perna esquerda. O cruzamento fechado para o corte de cabeça. Emendada de fora. E ela vai para a linha de fundo em um minuto. O Rio Preto chegou com vontade. Ô, Marcelo. Confirmando que é uma equipe melhor e tem, se tiver esse ímpeto de buscar o ataque, tem plenas condições de ganhar mesmo fora de casa. Uma bola que passou por cima com perigo e a outra que o goleiro Rony fez grande defesa no chute de longe também. O Rio Preto voltando a mostrar que é melhor time e está melhor na partida. Aí o árbitro já parou tudo. Deu a saída de bola, me parece. Lateral já cobrado. Aí o Noroeste fica com ela. Tenta sair para o ataque. A abertura aqui. Para o Otávio. Lado esquerdo. Os cabos funil com o Marcão. A antecipação. O corte do time do Rio Preto. Sai jogando o Anderson. Aí o Hermínio não acertou no passe. O Obina ficou parado. E a zaga do Donoeste faz o corte. O domínio. Olinto. O lançamento e a falta. Houve sim. O Marcão já ia ganhar na corrida ali. Ia até abrir um pouquinho. Talvez não fosse na direção do gol, propriamente dito. Mas houve a falta sim. Ele conseguiu se posicionar melhor. E foi puxado pelo Márcio Garcia. Falta bem marcada. É pela meia esquerda. É a bola parada do Noroeste. Aí a preocupação do Juliano. O goleiro do Rio Preto. Anta pedra. Ajeita a barreira. Pé de quatro. Vai lá o Alemão para a cobrança. Correu para ela. Aí bateu direto. Ela vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Preto. E amanhã tem, hein? Amanhã, como em todos os domingos. Amanhã. Nove da noite. É o No Mundo da Bola. Os campeonatos, os comentários, os gols. Tudo do futebol. TV Brasil. O time do seu coração é amanhã. Nove da noite. Aí o Noroeste. Bola escapuliu. Vai jogar o Juliano. Aí ele deixa curtinho ali. Com o Fabão. Ele abre na canhota. Para o Marcelo Villela. E a lateral para o time do Rio Preto. Já cobrou. Aí a recuperação do Noroeste. Bola meia no fogo ali. Foi meio no fogo. E o toque para a lateral. Já cobrado. Aí para o Alemão. O passe para o Marcão. Se livrou da marcação. Olha o Marcão. Pode sair o gol. Bateu fraco. Facilitou a defesa do Juliano. Para o Noroeste. Chegou, hein, Marcelo? Melhor chance do Noroeste. Marcão bateu fraco. Caiu na canhota ali. Bateu fraquinho. Mas tinha condição de conseguir um arremate com mais perigo. É engraçado, né? Quando parecia que o Rio Preto ia dominar o jogo. O Noroeste conseguiu duas saídas ali com o Marcão. Numa ele recebeu a falta. E nessa agora ele bateu fraco. E aí insiste o Noroeste. Bem lá pelo lado direito. A bola é boa. Está na área do cruzamento. E o Juliano ficou com ela. O Noroeste se assanhou, hein? Foi. Também algo tinha que fazer, né? Nessa bola agora o cruzamento foi muito mal feito. Porque além de ter sido a meia altura facilitando para o goleiro. Foi um cruzamento fechado. Se ele levantasse a cabeça ali poderia rolar. E alguém de trás chegar com melhor condição. Aí a falta marcada a favor do Rio Preto. A falta no Hermínio. É lá pelo lado esquerdo. Você confere. Passamos dos 35. Zero do Noroeste. Zero do Rio Preto. Sim, William Douglas. Cartão amarelo aí para o Rafael Olinto nesse lance. A informação. Olha a bola na área. A bola passou pelo goleiro. A emendada do Dudu em cima da marcação. Ganhou o escanteio o time do Rio Preto. Chegou de novo o Rio Preto. E essa bolada dói, hein? Foi ali. Foi por uma justa causa, né, Rússio? Se não bate, era gol. O cruzamento mais uma vez da esquerda, né? O Rio Preto explora muito o lado esquerdo de ataque. Nessa o goleiro Rony saiu vendido. E a bola acabou explodindo no Vitor. Se não é o Vitor ali, o Dudu tinha balançado a rede. Olha aí, tá bom! Dudu, aí tá bom! É. Teve a chance de novo o Rio Preto. Tem aí o escanteio. Jonatas. Lado direito. Perna direita. Correu para a bola. Levantamento. Segundo poste. Colou ali, não alcançou o Márcio Garcia. A bola sobrou pro Obina. Olha o Márcio Garcia emendado e o gol! Gol! Do Rio Preto. Márcio Garcia, zagueirão. Camisa número 3. Foi pra área. Teve a primeira oportunidade. Não conseguiu. Depois do cruzamento, o rasteiro, ele escorou, ó. Você confere, ó. É ele ali, ó. O Márcio. A bola sobrou lá pro Obina. O cruzamento e o toque com o biquinho da chuteira do Márcio Garcia. É o zagueirão. É o zagueirão. Camisa 3. Faz Rio Preto 1. Noroeste 0. Merecido até aqui? Merecido. Depois da parada técnica, o Rio Preto começou a criar. Essa já é a 1, 2, 3. Já é a 4ª oportunidade após a parada técnica do Rio Preto. E começou naquela bola. O goleiro não saiu bem. O Rony proporcionou o escanteio. Da direita, a bola sobrou na esquerda. Outro cruzamento da esquerda, que é o lado forte do ataque do Rio Preto. E o Márcio Garcia já estava por ali pro escanteio. Acabou escorando sem nenhuma marcação. Fechando também o Hermínio. Enfim, mais de um jogador do Rio Preto pra concluir. O Rio Preto faz 1x0 com merecimento, Rui. Tá na frente o Rio Preto com essa vitória assumindo a liderança da Série A3. Tá indo pra 28 pontos, hein? É o primeiro gol do Márcio no campeonato, viu, Rui? Aí a informação do William Douglas. Ragueirão foi pra área decidido. Noroeste sai pro jogo. Tenta dar velocidade. Tenta puxar o contra-ataque lá pelo lado direito. Aí já parou. Já perdeu a velocidade. Ela chega no meio. O lançamento. É pro Everton na área. O drible. Voltou a emendada. E o chute. Encobre a meta do Juliano. A chegada do Marcelo. Seu xará, hein? Isso, capitão do time. Bateu mal. Bateu de canhota, bateu por cima. Numa boa jogada. O Everton limpou bem. Parecia que ia se enrolar. E conseguiu deixar atrás com uma boa. Presença, perspectiva de gol. E o Marcelo acabou batendo mal. A gente tá revendo aí o amarelo pro Rafael Linto. Naquela jogada anterior, foi, Fernando? Exatamente. Na falta por trás, né? Cartão amarelo, portanto, aí você observou na tela. Confirmação pro Linto. Camisa 5 do Noroeste. Aí a bola fica com o Rony. Arrebatida. Nem pro Vitor. Isso é errado, hein? Ficou com o lateral, que é bom. Esse Marcelo Vilela. Ele abre pro Hermínio. Lá na canhota. Tem o Camisa 11. Aí ameaçou o drible. Preferiu tocar atrás na tabela. Pro Vilela. Recebeu de volta. Vai no fundo, lateral esquerdo. Cruzamento pra trás. O Obina estava na frente da linha da bola. E não teve a oportunidade da conclusão. Tiro a zaga. Olha a bola do gol. Aí o comercial faz o segundo 2 para o comercial 1 para a Itapirense. O comercial tá subindo agora pra décima colocação. Com 17 pontos. Essa é a vitória importante pro time do Rio Preto. Confirmando. Com essa vitória. 28. É, 28 pontos. Como a gente já informou. 28 pontos. Passa a ter o Rio Preto. Assumindo a liderança. 2 pontos a mais do que o São Carlos e o Ativai. Que vão jogar amanhã. Passamos dos 40 do primeiro tempo. 0 Noroeste e 1 Rio Preto. Série A3. Campeonato Paulista. É, insiste o Rio Preto pelo lado direito. Vai lá para a cobrança do lateral o Caio César. Já cobrou. Dudu devolveu. E o desvio do Alemão. Aí a bola bateu no 8 do Noroeste. É novo lateral pro time do Rio Preto. Aí o corte de cabeça. Recuperação do Caio César. Tentou o drible. Ficou preso na marcação do Everton. Ele tem velocidade. Aí passa no meio. A bola lançada. Lá da esquerda. O Marcão dominou. Pedalou. Levou pro fundo. Entrou na área. Chutou. E o Caio César já tava lá, rapaz. Não era ele? Era sim. Boa recuperação do Caio César. Na pedalada do Marcão. Só achei que ele bateu um pouco forte demais ali. Talvez pra ver se explodia alguém até entrasse. Poderia ter dito um pouquinho mais de calma. O escanteio e o Marcelo cobra, Rui. O Marcelo deixou pro Alemão. Alemão. Camisa número 8. Lado esquerdo e o Noroeste na cobrança do escanteio. Abater com a perna direita. Correu pra bola. Levantamento. No segundo poste. A cabeçada vai pra linha de fundo. É tiro de meta para o Rio Preto. 1 para o Rio Preto. 0 para o Noroeste. O marcado pelo zagueiro Márcio Garcia. Aos 36 neste primeiro tempo. É um momento difícil pro Noroeste. Porque claramente é um time que é inferior ao Rio Preto. O Vitor Hugo tá reassumindo hoje. Apesar de jogar em casa, o Noroeste talvez um empate pensando na tabela como um todo. Não hoje, mas pensando no término dessa fase. Pudesse ser interessante pra se livrar do rebaixamento. Só que após a parada técnica, o Rio Preto foi bem superior. Está sendo bem superior. Fez o gol. E o Noroeste agora tem que buscar, né? E não tem tanta qualidade, pelo menos aparentemente, pra buscar esse empate. Observei alguns jogadores aquecendo já ali. Talvez o Vitor Hugo já faça alguma alteração até pro recomeço de jogo na segunda etapa. Olha a bola parada do Noroeste. Vai lá o Alemão para a cobrança autorizado. Correu pra ela. Levantou na marca do pênalti. A cabeçada. Esse canteio. Último a tocar na bola ali me pareceu. O Anderson. Inclusive ficou caído. Agora já está de pé. Era o Marcelo Vilela. Olha o escanteio. Já cobrado. Fechado pra defesa do Juliano. Já já vai terminar o primeiro tempo em Bauru. Noroeste 0, Rio Preto 1. Aí o Noroeste. Tenta o gol de empate. Alemão. Aí o Marcão fez a parede. Tocou pro Alemão. O lançamento é pro Everton. Passou por ele o corte do Caio César. A emendada do Marcão de fora pra linha de fundo. Noroeste pelo menos está tentando nesse finzinho, hein, Marcelo Figueiredo? Sim, tentando. Mas está com a pontaria muito descalibrada, Rui. Algumas oportunidades de chutes de média distância. Ali um pouco, quase na entrada da área. E nenhum deles foi no gol, especificamente. Todos acabaram indo longe e o goleiro Juliano não foi nem testado. Fala, William. Mais três minutos. O Jonathan Zobina ficou com inveja e agora ganhou a isolada da tarde, pelo menos até aqui. 48 ainda tem tempo aí pro Noroeste, quem sabe. É. Deu três minutos, portanto. Vamos a 48. Passamos dos 44. Rio Preto virem sendo 1-0 para o Noroeste. Pressiona agora. Pressiona. Aí na zaga. A troca de passes. Marcão. E dá um chutão pro Xará dele. O Marcão. A bola passou pelo Marcão. Sobrou. Na tentativa do Otávio. Ficou com o Caio César. O lateral do Rio Preto. Buscava o passe na frente. A antecipação do Alemão. Aí o Marcão deu uma arcoada. A bola ficou pro Alemão e sofreu a falta. A confirmação aí na plaquinha. Três minutos de acréscimos. Marcão. A abertura pro Vitor. Toca a bola o Noroeste. Perdendo por 1-0. Aí a tentativa de lançamento lá pro lado direito. Chegou. Ganhou na bola. Pode sair o empate. O toque atrás. Era pro Marcão. A antecipação. Zagueirão. Tirou bonito. O zagueiro Fabão. Colocando a bola pela linha de fundo. Melhor jogada. Bela jogada ali pela direita. Volta o Noroeste. Volta. Insiste o Everton. O domínio. Levou pro fundo. O cruzamento. Pateu na marcação do Marcelo. E ela vai pra lateral de novo. Aí insiste o Noroeste nesse finzinho. Olha a bola de novo na área. No fundo. Na hora do cruzamento. Não me pareceu. Absolutamente nada. Apenas o tiro de meta mesmo, né? O jogador do Noroeste caiu. Na verdade nem reclamou, né Marcelo? É, poderia até ter tentado o cruzamento de primeira. Foi carregar um pouquinho, acabou trombando ali, tropeçando na bola e realmente não foi nada. Everton, número 11 do Noroeste, é o jogador que leva mais perigo à defesa do Rio Preto. Ele cai pelos dois lados. Há pouco tinha dado uma bola bem enrolada pro Marcelo. E agora também fez uma bonita jogada lá pelo outro lado, pela direita. E o Marcão que tava com o pé descalibrado. Senão talvez pudesse ter incomodado um pouquinho mais o Rio Preto. Insiste o Noroeste. Aí o toque. Bola recuada pro Vitor. Alemão. Aí jogaram o zagueiro Marcão. A abertura. A bola chega. No pontole. Novamente pro Marcão. A galera não gosta, hein? O Noroeste tá perdendo 1x0. A galera presente ao estádio Alfredo de Castilha em Bauru não gosta. Aí empatou, cara. A Itapirense empata o jogo 2. 2 também pro comercial. Aí vem o time do Rio Preto. Bola tocada aqui pela direita. Itapirense, portanto, vai pra décimo. E o comercial... Aí pra décimo quarto. Aí a bola na zaga. Aí buscou o drible, bobeou. Foi nada. Foi nada. Bola fica com o Felipe Manuel. Aí o árbitro Kleber Canto, 2 Santos a pita. Termina o primeiro tempo. Em Bauru, estádio do Pedro Alfredo de Castilho. Um para o Rio Preto. Gol do zagueiro Márcio Garcia aos 36, 0. Para o Noroeste, William Douglas. Rui, já falo aqui com o Vitor Hugo, técnico do Noroeste. Vitor, chegou ontem de novo, voltando ao Noroeste. Esses primeiros 45 minutos. Uma análise sua. Por que o time tá perdendo? O que tentar mudar nesse segundo tempo? Bom, primeiro que a gente chegou ontem, pouco tempo pra trabalhar. Trabalhamos 20 minutos ontem. Até mesmo porque veio de um jogo no meio de semana e um desgaste de viagem de 8 horas. Então, agora temos que consertar porque não conseguimos colocar o nosso ritmo. Ficamos muito atrás, a bola muito rifada. Então, temos que procurar cadenciar um pouco mais esse jogo. Jogar e aproximar, principalmente do meio pra frente, um pouco mais o nosso time. Pra que a gente consiga chegar a gol. Obrigado, Vitor. Falar aqui agora com o autor do gol da primeira etapa, jogador da equipe do Rio Preto, Márcio. Márcio, depois da parada técnica, o Rio Preto voltou até melhor. Qual foi a importância dessa parada, da conversa com o Betão ali, aqueles dois minutinhos, pro time voltar melhor depois? Um jogo difícil, acima de tudo, né? Fora de casa. Essa parada aí foi boa pra gente organizar a casa ali atrás, no meio de campo, ficar com a posse de bola também. Aproveitar os espaços que eles estão andando. E, graças a Deus, a gente saiu vitorioso na primeira parte. Agora, descansar, conversar com o professor Betão agora, pra voltar pro segundo tempo melhor, em busca da vitória. Zagueiro, mas o gol foi no melhor estilo artilheiro, né? O oportunista ali na área. Fico feliz porque eu tenho feito o gol, né? Pra ajudar a equipe. E não vou falar que zagueiro não faz gol, que eu sei o que. A gente, durante a semana, durante as folgas, a gente sempre trabalha na realização. Então, não foi aí por acaso, né? A gente treina bastante também. E agradecer a Deus pelo primeiro tempo. E em busca da vitória no segundo tempo também. Obrigado, Márcio. Voltamos ao estúdio, Rui. Valeu, então, repórter da TV Brasil, William Douglas, no gramado aí. Com o técnico Vitor Hugo e com o zagueiro Márcio Garcia, o autor do gol. Um para o Rio Preto, zero para o Noroeste. Campeonato Paulista, Série A3, é aqui na TV Brasil. Então, a Daniela Christopher, que comandou o intervalo de um para o Rio Preto, zero para o Noroeste, pela Série A3 do Campeonato Paulista. Aí, a saída do segundo tempo será da equipe de Bauru, a equipe da casa. O árbitro confere o cronômetro. Aí, olhando para o cronômetro. Pintou aí a alteração 17 aí no campo. Autoriza o árbitro. Aí o toque. Gira a bola o Noroeste. Já entrou ali o 14 também no Noroeste. Entrou o 17. Entrou o Tucha, entrou o Guilherme. Já, já o William Douglas vem com as informações. Foi, Fernando? Sim, William. Saiu o 2, Vitor, para a entrada do 14, Guilherme. E o Tucha, 17, entrou no lugar do Otávio, número 6. Tucha, portanto, no lugar do Otávio. Entraram dois jogadores no time do Noroeste. Já, já a confirmação. As alterações na tela para você. Aí a falta. Já cobrada. O Noroeste, hein? Parece que está mais solto para o ataque neste segundo tempo. Aí a elevada para o meio. Perna direita. Bola bateu no Everton. Sobrou para a defesa do Juliano. Aí o Juliano dá um chutão. Tenta o ataque do Rio Preto. Corte de cabeça. Afastou o Marcão. A bola volta. Aí chegou no Tucha. Toque atrás, Marcão. Chamou na zaga o companheiro. O Pontoli abre aqui para o Guilherme. Lá do direito. Passe na frente. Recebeu o Wesley, levou para o meio. Vai o Wesley. E aí caiu. E aí caiu o jogador do Rio Preto, o Obina. Esquentando a perna do Obina ali, ó. Fica massageando ele mesmo. Faz a automassagem. E aí você confere a chegada. Na verdade, o Obina que me pareceu. Ele para um lado e o Wesley para o outro, né? Dois jogadores do chão, Rui. É. Aquele ângulo aí, ou pelo menos esse ângulo aí do replay, tem a impressão que o Obina que chegou mais duro. Foi a bola do Wesley. Aí acabou que os dois se contundiram, né? O Wesley já de pé. O Vitor Hugo, Rui, tira os dois jogadores que atuavam pelas laterais, né? O Rio Preto teve muita vantagem sobre o Noroeste nas duas laterais. Principalmente na lateral direita, defensiva do Noroeste. O Rio Preto ali pelo lado esquerdo criou as melhores oportunidades. O gol acabou saindo por lá. Foi a última bola antes do toque para o gol. Veio de um cruzamento da esquerda. E o Vitor Hugo tira os dois laterais. Me parece, o William Douglas pode até falar melhor, que o Tucho não é propriamente um lateral. De repente ele vai colocar alguém compondo a lateral esquerda e vai tentar sair um pouquinho mais para cima. Já o Guilherme parece que vai guardar mais a posição na lateral direita. Aí, 14, Guilherme. Na vaga do Otávio 6. Uma das alterações no time do Noroeste. Processada aí pelo técnico Vitor Hugo. Aí o passe errado, a recuperação do Rio Preto. O passe chegou para o Dudu, lá pelo lado direito. E aí na tentativa do Hermínio, tirou a zaga errado. Voltou, veio o Rio Preto. O João Natas, bola na área. Marcão. O corte de cabeça. Aí ela ficou com o Wesley. O passe buscava o Tucho. Mas o árbitro parou e marcou a falta aqui atrás, apesar da vantagem. Fala, William Douglas. O Tucho é atacante. Nesse começo do segundo tempo, o Marcelo Santos é quem está caindo pela lateral esquerda. Está aí, Marcelo Figueiredo. É o que a gente imaginava, né? Ele vai colocar alguém na lateral esquerda e coloca o time um pouco mais à frente. O Guilherme não. O Guilherme número 14, esse sim, vai ficar na direita. A gente confirma a alteração. Tucho 17 entrando. E o Vitor saindo com a 2 no Noroeste, Rui. Aí o Noroeste tenta sair para o jogo. Confere aí o replay da falta do Hermínio. Aí recebeu o Wesley, tentou o passe. Errado, era para o Tucho. Voltou a recuperação do Wesley. Aí pediu, recebe o Guilherme lá do direito. Tucho, deixou o Wesley. Aí ele toca atrás. Vai ter que voltar o Marcelo. Jogando de lateral improvisado, o passe é para o Everton. Aí a bola saiu. Confirma a arbitragem. O Everton e o Wesley, você percebeu que eles são muito parecidos, né, Marcelo? Sim, bastante. São gêmeos. Ah, são mesmo? Não, não sabia. Eu ia até falar que, inclusive, no jeito de jogar, inclusive. Então é normal, né? Os gêmeos terem semelhanças no andar, no gestual. E eles têm até no jeito de jogar. Sinceramente, não sabia que são gêmeos. É, portanto, dois jogos encerrados. Jogos que começaram às quatro da tarde. Comercial 2, comercial 2. Dois também para o Itapirense. Aí na tela você confere o outro jogo. São José 2, Grêmio Osasco 1. Já já confirmação. Comercial 2, Itapirense 2. Os jogos das quatro encerrados. São José, Rui, indo a 15 pontos. Noroeste ficando com 13. O comercial indo também a 15 pontos. O Itapirense indo a 16 pontos. Resultados ruins. O Grêmio Osasco já não está mais na alça de mira do Noroeste. Está lá em cima, no G8, indo a 23. Mas o comercial, o São José, passa o Noroeste. O comercial e o Itapirense aumentam em um pontinho. E a vida do Noroeste vai ficando complicada. É difícil a vida para o Noroeste. Que tenta o empate. Guilherme recebeu. Lá do direito olhou para a área. O cruzamento. A bola passou. Era para o Everton. Tirou de cabeça. Afastou o Caio César. Aí a complementação. O chute, de qualquer maneira, é do Anderson. E o Álvaro parou. Aí o Obina reclama. Está um segundo tempo de luta para o Obina, né? Olha o lançamento. Pode ser um empate. O chute que defesa. O Tucha teve a chance de empatar. E o Juliano não deixou, Marcelo Figueiredo. E eu quase te derrubei, Rui. Achei que estava em impedimento, mas não. Estava valendo. O Tucha teve a melhor oportunidade. Talvez melhor até do que a que se originou em gol para o Rio Preto. Num belo lançamento. E ele saiu sozinho. Sozinho na cara do Juliano. Perdeu ele ou o Juliano fez defesa de goleiro de futsal ali com o pé? O que você achou, Rui? É, rapaz. Eu acho que o Juliano brilhou. A conclusão também não foi muito interessante. Foi forte, mas não foi colocado. Exatamente. Meio que encheu o pé e esperou ver o que dava, né? Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, talvez pudesse ter só tirado do goleiro. Porque o Juliano nem caiu. Ele só se postou, se posicionou. Mas sem tirar o mérito, óbvio, um defesaço do goleiro com a perna esquerda. São duas equipes tradicionais no futebol brasileiro, no futebol paulista. O Noroeste, que já conquistou três vezes a Série A2 em 53, 70 e 84. E tem um título da Série A3 em 95. É, o Rio Preto com dois títulos da Série A3 em 1963 e em 1999. Portanto, são equipes realmente muito tradicionais no futebol paulista e brasileiro, hein, Marcelo Figueiredo? Sem dúvida, Rui. E para o pessoal que tem mais ou menos ali, nasceu ali nos anos 70, o futebol paulista, não só a Série A, obviamente, mas a Série A2, a Série A3, são times que marcaram a infância e a juventude de todos que tem mais ou menos essa faixa etária até e gostavam e gostam de futebol. Antigamente não tinha tantas transmissões assim, né? E aí a gente via muito o campeonato paulista, era sempre quase que um evento, e principalmente o Noroeste, sem desmerecer, obviamente, o Rio Preto, mas como a gente já disse, né, já teve o Jairzinho, furacão da Copa, no final dos anos 70, teve o Baroninho, campeão da Libertadores pelo Flamengo, contra a esquerda, o Christian, do Corinthians, também andou lá pelo Noroeste, enfim, um time que já teve jogadores de expressão até mais nacional. Aí a bola parada do Noroeste com o Guilherme. Aí pra bola, é na direita, a cobrança. O corte de cabeça da zaga do Rio Preto, a recuperação, Wesley. Aí o passe pro Marcelo, bateu de primeira, buscou o Marcão, ganhou na primeira, tentou levar ali, tipo, foca na cabeça. Aí recolheu, tocou atrás, o cruzamento era pro Wesley. Tirou a zaga do Rio Preto, insiste o Noroeste, olha a bola pra área, a cabeçada pra trás. E Domárcio, o autor do gol do Rio Preto, cabeceou, mas o Juliano tava atento, hein? Se ele tivesse a intenção, ou fizesse o movimento pra sair do gol, poderia ter sido encoberto. Foi um cabeceio arriscado, foi na mão do goleiro, tudo certinho, mas torcida do Rio Preto deve ter prendido um pouco a respiração, né? Tem que estar tudo muito bem sincronizado, porque como você bem disse, qualquer passo a mais na frente do goleiro ali, a bola já poderia encobrir, ou então pegar um pouquinho mais forte na cabeça. Foi uma atrasada bonita, mas pareceu consciente, mas de alto risco. Aí chega o time do Rio Preto, pelo lado esquerdo, Dudu, ajeitou com a perna direita o cruzamento, tirou de primeira ali o Marcelo, insiste o Rio Preto. A bola tocada pelo lado esquerdo pra ninguém, a proteção do Guilherme é tiro de meta para a equipe do Noroeste. E olha aqui, amanhã, hein? Amanhã, oito da noite. É amanhã, oito da noite, a TV Brasil exibe com exclusividade o último show de Naná Vasconcelos. É inédito, hein? Amanhã, oito da noite, Naná Vasconcelos, na TV Brasil. Passamos dos dez, segundo tempo, Noroeste zero, um para o Rio Preto, é a série a três do Campeonato Paulista. Aí vem o Noroeste. Olha o passe aqui para o Wesley na direita, ele recolhe. Aí o Camisa Sete tenta chegar ao fundo. O último toque foi do zagueiro, tá certa a arbitragem. O Fabão jogou pra linha de fundo. Aí você vai conferir, ó. Aí o Fabão com aquele pé direito ali, a pontinha da chuteira. Descanteio, bem marcado. Aí o Guilherme para a cobrança. Autorizada, a cobrança veio pra área. Passou ali por todo mundo. Chega o Jonatas pra dar no chutão. Ela sobrou com o Hermínio. É o Hermínio. O passe é bom pro Obina. Ele entra na área. Ainda o Obina buscou o drible no fundo. A bola bate no Olinto. E vai pra linha de fundo. É escanteio, hein? Você vê, Rui, que o Betão Alcântara, o técnico do Rio Preto, ele, pelo menos nesse início do segundo tempo, inverteu. Colocou o Hermínio jogando na ponta direita, né, digamos. Porque o Guilherme, o lateral que entrou com a 14, ele fixou mais na lateral direita de defesa do Noroeste. Então ele tá tentando explorar o Marcelo, que tá quebrando um galho lá na esquerda. E o Hermínio, que é o atacante mais perigoso, tá jogando lá do outro lado. Vai lá o Moicano, Jonatas. Camisa 10 do Rio Preto para a cobrança do escanteio. Perna direita levantou na pequena área. O goleiro saiu esquisito. Deu um tapa ali. Não ganhou força. Recolheu o Obina. Tá lá pelo lado direito. Vem o Rio Preto. Cruzamento pra área. O corte por baixo do Marcão. Aí o Wesley tenta dar velocidade no contra-ataque. A antecipação e o corte. Fui, Fernando. Aí é lateral para a equipe do Rio Preto. Fui. A informação, William Douglas. Vai mexer o Rio Preto. Sai o Dudu, número 7, para a entrada do número 16, Giovani. Portanto, 16 aí, Giovani, na vaga do Dudu. É a primeira alteração do Rio Preto. Talvez ter cansado um pouco o Dudu. Não que ele estivesse fazendo uma grande partida, mas jogando aberto. Tinha até invertido o lado. Agora, no segundo tempo, pelo lado esquerdo. Poderia levar algum perigo. Talvez por isso. Como o lateral direito agora está com um gás novo do Noroeste. O Betão deu um pouquinho de tempo ali para o Dudu. Ele não conseguiu levar vantagem. E fez a troca. Me parece que, taticamente, não deve mudar. Parece. Na tela. Alteração no Rio Preto. 16, Giovani, na vaga do 7, Dudu. Vem o Noroeste. Guilherme. Aí para a corrida do Everton. Melhor para o zagueirão. Bola mais. Para a chegada do zagueiro, dá um chutão. O Fabão colocou para a lateral. Aí o Guilherme. Marcão. Ajeitou de cabeça. É, Everton. Deu certo. Chegou o alemão. Recolheu. Vai bater. Chutou no canto. Para a defesa. Do goleiro Rony. Até que não foi tão no canto. É, ele fez aquele... Deu aquela ajeitada. Virou o pé para bater aquela bola colocada, né? Que faz a curva e vai exatamente no canto. Só que a execução não foi igual o pensamento. Até acabou que a bola foi mais para o meio do gol. E o goleiro Juliano teve um pouquinho ali o trabalho facilitado. O Noroeste já conseguiu duas vezes. A bola cai entre os dois zagueiros. O Tucha bateu forte. O Juliano salvou. E nessa agora o alemão não bateu tão forte assim. O Juliano também fez a defesa. Mas de repente entre ali no meio da dupla de zaga. Pode ser que o Noroeste encontre algum espaço. Aí vem o time do Rio Preto. Olha a bola. O domínio do Obina. Driblou, levou, cruzou a cabeça. Dermínio! Gol! É do Rio Preto. É o segundo gol do Rio Preto. O Obina fez a jogada. Aí você confere. Trouxe para Canhota o cruzamento na pequena área. Hermínio, artilheiro do campeonato com 11 gols. Faz o segundo. Camisa 11. 2 para o Rio Preto. 0 para o Noroeste. Ô Marcelo. E já justificou a entrada do Giovani. Começou com ele. Achou muito bem o Obina. Uma jogada muito bem sincronizada. O Obina saiu por trás da zaga. Abriu. Recebeu a bola do Giovani. Fez a jogada também o próprio Obina. E o cruzamento na medida. O Hermínio sozinho. O artilheiro sozinho. De cabeça só explorou. O goleiro nada podia fazer. E quando o Noroeste mais uma vez parecia que ia equilibrar. Talvez assustar um pouquinho. Leva o gol. 2 a 0. Fica complicado a situação. Tem muito jogo ainda. Mas de qualquer forma o Rio Preto dá um largo passo. a dormir, como você já disse, Rui, na liderança. Hermínio, mais um na conta. Artilheiro agora com 11, né, Rui? Exatamente. 11 gols para o Hermínio, artilheiro da Série A3 do Campeonato Paulista. E esse gol importante para as pretensões... do Rio Preto na Série A3. Aí o escanteio. Vai para a cobrança. O Jonatas. Levantamento. Na marca do pênalti. Chegou de novo ali o Márcio. Aí furou o jogador do Noroeste, o Olinto. E a bola tocada para a linha lateral. Ainda bola a Rio Preto. Esse gol, até por essa movimentação agora depois do gol, apalou e muito o Noroeste, hein? Sim, o Marcão reclamou na saída de bola. Reclamou agora nessa bola que não foi cortada com força suficiente. Olha o Rio Preto. E aí chegou o Rio Preto, chute! E a bola bate no Pontoli. E vai para a linha de fundo na pressão do Rio Preto. Está atordoado, hein? O time do Noroeste, Marcelo Figueiredo. Está sim. Rio Preto insistindo, mantendo a pressão. De repente chega no terceiro. Giovani bateu forte, ela explodiu no Pontoli. Jonathan na cobrança, outro escanteio. Vai lá pelo lado direito para a cobrança. Aí o Rio Preto, vencendo por 2 a 0, assumindo a liderança da Série A3. A bola veio para a área. Tirou de cabeça o Marcão, atacante ajudando ali duas vezes a defesa. Aí o chute é lá para a corrida do Tucha, sem brincadeira. O Anderson colocou pela lateral. É, esse resultado é excelente para o Rio Preto, assumindo, como a gente já informou, a liderança com 28 pontos. Amanhã, o São Carlos e o Atipaia estarão em ação para completar. É o complemento da 13ª rodada. Agora, para o Noroeste, é um desastre essa derrota. Está ficando complicado. Até porque, no momento, a derrota ainda está sendo por dois gols de diferença. Ainda atrapalha em eventual desempate. Agora, você vê como é o futebol, né? Mais uma vez o exemplo. Já diria o Muricy, que a bola pune. O Tucha teve tudo para empatar o jogo. Quem sabe fazer uma outra partida. Não empatou. O Rio Preto foi lá e ampliou. Lembrando que o regulamento do Campeonato Paulista diz que os oito primeiros desta fase estarão na próxima. Em dois grupos de quatro. E os seis últimos caem para a segunda divisão. Quarta divisão, né? Na verdade, São Paulo coloca a primeira divisão, divide, no entendimento deles, em três. A série A, né? A, um, dois e três. E aí fica a quarta divisão como se fosse segunda. Na verdade, A três e a terceira divisão. É verdade. É só o A, né? Na minha época de escola, eu tinha até... Eu tinha A menos. Já cheguei a tirar a menos, foi. Mas era um A. O meu raciocínio era o mesmo de São Paulo. O portavo era o A, era a letra. Aí o time do Noroeste fica com ela. O Olinto, tua calama canhota. Everton. Marcelo. Olinto. Sai para o jogo o Pondoli. Vem o zagueiro do Noroeste. Abre para o Guilherme. O Noroeste tenta se recuperar aos poucos aí do gol que sofreu ainda há pouco. Vai mexer. Vai mexer, William Douglas. O Vitor Viza, número 18, vai entrar no lugar do 7. Wesley, na equipe do Noroeste. Portanto, vai sair um dos irmãos gêmeos. É o Vitor Viza, que tem três gols no campeonato e é reserva. Não fez uma partida horrorosa. Wesley, não. Fez até um jogo interessante. No primeiro tempo, ele e o Everton foram os jogadores que, melhor, atacaram. Tem a confirmação, a entrada do Vitor Viza com a 18 e a saída do Wesley com a 7. Mas o Vitor Hugo tinha só mais uma alteração e tem que tentar alguma coisa, ofensivamente falando. Resolveu tirar o Wesley, talvez um pouco de cansaço, enfim. Mas o Rio Preto tem a partida nos pés. Não tem como, teoricamente, levar o empate que seja, quanto mais a virada. Mas é futebol. Fez um lance e muda tudo. Mas a tendência não está parecendo que haja alguma mudança não. E como entrou bem, você está com a bola aí. Só porque eu falei roubasse, claro. Isso sempre acontece, mas entrou muito bem, mantém. Entrou muito bem o Giovanni no jogo. É, foi o primeiro erro dele. Isso. Aí você confere o replay na saída arrojada ali, no chão do goleiro Juliano. Aí busca o drible. Jonatas. Para o Giovanni foi empurrado, quase caiu, ficou de pé, passou. Era para o Marcelo Vilela. O corte é feito na bola. O Everton tentou o drible. Chegando ali o Felipe Manuel. Trombou ali com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo continua forte. Um homem de ferro. Aí o lançamento. Olha a chegada do Tucha. Escorregou. E na trombada, Rui? Trombou e depois discutiu com o Vitor Hugo, viu? Olha aí a trombada ali. É, e a imagem deixa clara ali. O Vitor Hugo, na trombada, ele lembrou os tempos de zagueiro ali. Foi aquele cotovelo preventivo, vamos colocar assim. Aí tentou a chegada, ó. O Opina. O Marcão sentiu, hein? Tá em Bras? É, mas... Já fez as três, hein? Não tem mais o que fazer, não. É aguentar, esticar a perna e... E seguir, seguir o jogo. A temperatura deu uma... Aparentemente, claro, né? Amenizou um pouquinho. Parece que o gramado tá todo mais ou menos sob sombra ali. Mas, de qualquer forma, o cansaço... O fator psicológico também do time estando mal. Mostrar serviço pro técnico que tá começando. O Atos tá perguntando se ele quer sair, mas não pode sair, não. Porque vai ficar... Acho que ele tá pedindo a marca pra sair. Vai ficar com 10 momentaneamente no Noroeste. É, complica ainda mais a vida do time do Noroeste, perdendo por 2 a 0. Aí você confere o momento... Em que o Marcão... Sente... Câimbras nas duas panturrilhas. Olha lá atrás, um pouquinho pra trás. Nas duas é complicado, hein, Rui? Olha. É... E é na próxima quarta, hein? Próxima quarta-feira, 10 da noite. Paulo Marcum entrevista a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, na estreia do programa Palavras Cruzadas. Aí na tela, ó. Quarta, 10 da noite. Olha, a bola vem pra área do Noroeste. Chegou a zaga. Marcão, sai daí, caralho! Pra colocar pra lateral. Sai daí, caralho! Deixa, tomou o gol. Olha essa boca. Bem na chegada aí o time do Rio Preto. Cruzamento. Olha a chegada. Buscava Obina, tirou errado ali. O Everton, o Obina fica com ela na área. Em que recuar. Recuou. Recolheu. Caiu César. Passou errado. Aí corre atrás da bola o Jonatas. Recolheu camisa 10. Tocou atrás, recebeu de volta. O lançamento é pra corrida do Marcelo. A proteção do Guilherme é tiro de meta. Já, já vamos chegar aos 25. Segundo tempo. Noroeste 0, Rio Preto 2, Série A3. Com essa vitória o Rio Preto está assumindo a liderança. Dorme na liderança. Amanhã jogam... O São Carlos e o Atibaia. São Carlos pega o Olímpia. Fora. E o Atibaia joga em casa contra o Sertãozinho. Aí o Jonatas levantou pro Obina. De cabeça! E o Rony vai lá pra dar um tap e colocar pra linha de fundo. Chegou. Aí de novo, hein, Marcelo? A defesa foi importante. Não foi plasticamente muito bonita, mas foi importante. E o cruzamento foi bem feito. E você vê que o Marcelo, que tá ali fazendo a lateral esquerda, que fez, acabou fazendo a proteção pra pular junto. Só que ele é baixo. Ele não pulou. Ele apenas atrapalhou, tentou atrapalhar. E levou muito perigo. Vem embora na área novamente. Vai lá o Giovani para a cobrança. O escanteio. A bola passou. Guilherme tirou. Insiste o Rio Preto. Giovani. Pela ponta, levou pro fundo. Aí parou, prendeu, pisou na bola. Pra lá, pra cá. Tentou o cruzamento. Marcão. A bola saiu. Ele tentou ali ainda evitar o escanteio, mas já tinha saído. Aí é o Giovani de novo, lá pelo lado direito. O Rio Preto busca o terceiro. O levantamento, a cabeçada. Pulou livre. O Fabão teve a chance do terceiro. Estava livre, ganhando tudo aí no alto. O time do Rio Preto, Marcelo Figueiredo. Por isso, até ele se lamenta bastante, Rui. Pulou juntamente com o Marcão, atacante. Que acabou também só tentando atrapalhar e não conseguiu dar em bola. E ele veio bem, veio com tudo. Só que acabou batendo muito na testa mesmo. Não fez o movimento com o pescoço. Aí vem o time do Noroeste. O Everton recolheu pela ponta esquerda. O toque atrás para o Marcelo. Ameaçou cruzar. Preferiu puxar para Canhotinho. O toque atrás para o Everton. Vem aí o time do Noroeste. A inversão de jogo para o Guilherme. Chega pelo lado direito. Aí o lateral toque. Tucha. Guilherme. Marcação do Rio Preto. Técnico. O Betão fica. Diminui o espaço. E os caras diminuem mesmo. Aí o Jonatas ficou com ela. Agora a briga pelo espaço é realmente intensa. Aí a falta. Alemão. O lançamento é bom. Invadiu. Bateu. E ela foi para a linha de fundo. O Vitor Visa. Teve a chance, hein? Bela jogada. No lançamento. Encontrou o Vitor Visa em ótima condição. Novamente o Alemão. Foi o mesmo que já tinha deixado o Tucha na cara do gol. E agora deixou o Vitor Visa em grande situação. E bateu fraco e torto. Ela passou nem tão perto assim da trave. E mais uma vez o goleiro Juliano acabou não tendo que executar a defesa. O Noroeste teve até algumas oportunidades. Mas acabou não conseguindo acertar o gol em si. William Douglas. Vai mexer o Rio Preto e saiu o Hermínio, o autor do segundo gol, para a entrada do 17 Wendel. É a segunda alteração no Rio Preto. Aí deixando as quatro linhas o Hermínio, artilheiro do Campeonato Paulista da Série A3. 11 gols. Tem o camisa 11 do Rio Preto. Já toca na bola pela primeira vez o Wendel. Na tela alteração, 17 Wendel, 11 Hermínio. Deixou o campo. Bola passada. Um toquinho deu certo. Chegou para o Jonatas. Está pela ponta esquerda. Olhou para a área o cruzamento. Marcão tirou. No peixinho. Ela volta. Insiste o Rio Preto. Abertura pelo lado esquerdo. Vem o Jonatas. Pediu e vai receber o Giovani. Está marcado. Está próximo dele ali o Pontoli. Giovani toca para o Jonatas. Olhou para a área. Está pedindo lá o Obina. Ele prefere tocar a devolução para o Guilherme. Curtinha novamente para o Jonatas. Agora para o Marcelo. Aí vai chegar lá o Olinto na bola para fazer o desarme. O chute. Saiu esquisito. Sobrou para o Obina. Invadiu a área. E a recuperação ali do Marcão. E da bronca geral, Marcelo Figueiredo. A bola foi chutada. Só que bateu no próprio companheiro e voltou. E se ele não tem a recuperação rápida. O zagueirão ali. O Obina ia sair na cara do gol. E aí vem de novo o Rio Preto. Jonatas. Vai inverter. Aí preferiu no funil. Era para o Obina. Tirou o Marcão. Complementação. Insiste o Rio Preto. Ganha todo o rebote ali. Os rebotes são todos do Rio Preto. E a bola vai para a lateral. Agora a bola do Noroeste. Marca a arbitragem. Vamos chegar aos 30 minutos do segundo tempo. Zero Noroeste. Dois para o Rio Preto. Assumindo a liderança do campeonato paulista da Série A3. Aí a bola invertida lá na canhota. O lançamento é feito. Pulou ali o Vitor Visa. O desarme é feito. Ficou com a bola. Levou a melhor o Felipe Manuel. Ainda o camisa 8 do Rio Preto. Meteu de três dedos. De trivela. Esnobou o camisa 8. Chegou o time do Rio Preto. Cruzamento para o Obina. E a bola passou por ele. E o Rio Preto não fez o terceiro. Teve a chance, Marcelo Figueiredo. Bela jogada. O Felipe puxou muito bem. Como você disse, o Rui de trivela. E o cruzamento foi consciente. Esperou chegar. Rasteiro. Se o Obina calçasse um número a mais. Tinha chegado na bola. Quase, quase o Rio Preto faz o terceiro. Aí vem o Noroeste. Tenta fazer um golzinho aí. Para buscar uma possível reação. Mas está difícil. É exatamente isso, Rui. Com o passado já 30 minutos. Ainda mais jogando em casa. O resultado em nada, obviamente, interessa. Então o Noroeste tem que tentar alguma coisa. Falta muito para chegar ao empate, claro. Mas sem o primeiro é que não vai chegar no segundo. E talvez possa se desorganizar um pouco. Nessa reta final de partida. E vai dar espaço para o Rio Preto. Aí o Noroeste. A bola tocada. Aparece o Olinto para jogar. Ele vai ameaçar. Vai bater. Chuto. Bateu no Márcio. Aí o Rio Preto vai sair para o jogo. Sim, William Douglas. Daqui a pouco, a terceira substituição na equipe do Rio Preto. Vai sair o Jonathans, número 10. Para a entrada do 18. Bombinha. É, Bombinha vem aí. A vaga do Jonathans, 10. Olha aí. Dominou. Giovanni invadiu. Vai sair mais um. Driblou. Bateu. Perdeu. Perdeu. Inacreditável. O gol que perde. O time do Rio Preto com o Giovanni. Fez tudo certinho até o drible. Na hora do chute. Aí ele jogou para fora. Tirou muito do gol. Do Rony. Você confere, olha. E ela passou ali a um palmo do poste direito. Aí o 18. Bombinha. Será que explode? Ô, Marcelo Figueiredo. É. Tempo tem. Vai ter tempo e provavelmente espaço. Essa bola do Giovanni foi até o que a gente vinha dizendo do espaço que o Rio Preto vai ter. E olha que interessante. O Rio Preto, as três alterações do técnico Betão foram do meio para frente. O Giovanni, o Endel e o Bombinha. Mesmo jogando fora de casa e mesmo com a vantagem no placar. E aí a bola esticada lá na direita, o Marcão no carrinho. Colocou para a linha de fundo. Sentiu câimbra de novo lá o Marcão. Está no sacrifício, Zagueiro do Noroeste. Ainda mais nas duas panturrilhas. Não vai ter jeito. Isso daí só... Só depois que vai passar. E por enquanto, vai andando ali do jeito que dá. É complicado. A gente tem a confirmação na tela da entrada do Bombinha com a 18. E a série do Jonathan, que batia todos os escanteios. Agora ele não mudou a cobrança de escanteio. Agora é o Giovanni quem vai para ela ao levantamento. Está lá o Marcão atacante para atirar de cabeça. Aí volta o time do Rio Preto. A verdade foi o Wendel quem cobrou aquele escanteio. O Giovanni estava cobrando, mas dessa vez foi o Wendel. Aí o time do Rio Preto. O lançamento é feito. A cabeçada para a defesa do Rony. Aí o jogador do Rio Preto também com câimbra. Pelo menos parece, né? Ou seria algo mais grave? Fiquei na dúvida entre contusão ou câimbra. É câimbra, né? É, câimbra. O alongamento e tal. Câimbra. Característica. Ficou caracterizada a câimbra no jogador do Rio Preto. Fala aí, William Douglas. Curioso é que antes de fazer as substituições, o técnico do Rio Preto, o Betão, chegou a perguntar para os jogadores. Chegou a questionar o Obina, chegou a questionar o Felipe Manuel, jogadores de meio campo. Se estava todo mundo bem, quem ele tiraria? Todo mundo falou que estava bem e ele tirou o Hermínio. É, e o Hermínio, nesse jogo, foi quem mais correu ali no ataque, né? Se deslocou para os lados do campo, aparecia no meio, tanto é que o segundo gol foi dele, justamente na pequena área, aparecendo ali como centroavante. Isso, e ele já correu bastante desde o primeiro tempo, quando o sol era bem mais impiedoso. Vai dar para o Obina voltar aí, William Douglas? Rui, quem está aqui fora agora com câimbra é o Fabão, né? Mas está voltando, sim. Ah, o Fabão, então. Está aí o Fabão, vai voltar. Aí o toque do time do Noroense, a bola tocada chegou no Marcelo. Atrás para o Tucha, o lançamento para o Guilherme no fundo. Aí ele puxou para a esquerda, agora sim com a direita, fez o cruzamento. O Juliano deu um tapa na bola e a complementação do Wendel. Para afastar e tirar o perigo. Aí o Marcão. Aí o zagueiro. Guerreiro. Jogando com câimbras. Não tem condição física, joga para a lateral. Ah, não tem. Ele já tentou sair jogando. Não conseguiu o Bombinha e ia colocar na frente, certamente chegaria. Imagino que o Guilherme tenha ganho a lateral direita, a titularidade para a próxima partida do Noroeste. Entrou bem no segundo tempo também. É verdade. Aí tentava ali o drible, o Wendel foi desarmado. Ela fica com o Tucha. O lançamento do Tucha para o Visa. Invadiu a área. Quem sabe o golzinho do Noroeste. Colocou. Juliano defendeu, voltou. Visa defendeu de novo. Ainda insiste o time do Noroeste. Toque atrás. Vai chegar batendo. E o chute. Ficou na marcação do Caio César. E o Juliano atrapalha. Esse goleiro é bom, hein? Daqui a pouco o Marcelo comenta. Olha o contra-ataque do Rio Preto. Tobina. Recolheu. Lançamento. Era para o Bombinha. Ficou no Rony. É bom esse Juliano, hein, Marcelo? Bom, bom sim, que ele não se precipita na saída. Ele fecha bem e espera o atacante não ter a conclusão perfeita. Foi assim com o Tucha e duas vezes com o Vitor Visa. Dessas três oportunidades, ele defendeu duas e outra o próprio Vitor colocou para fora. Bom goleiro sim. O Juliano já tinha feito uma boa defesa no cruzamento fechado do Guilherme. Mas, mesmo assim, não tem como também não destacar. Imagino que o Vitor Hugo fale isso para o elenco, né? Foram três bolas cara a cara que não deram em nada. Olha aí o Rio Preto, a tabela Bombinha. Aí ele perdeu o domínio. E a bola ficou com o Noroeste, que vem de novo para o ataque. O lançamento do Marcelo para o Guilherme. O Vitor Hugo fica ali próximo, na beira do gramado. Aí, ó, agitado. Passando as orientações. Pedindo para o time ir para frente. O Noroeste ainda insiste com o Tucha. Passou, olha a chegada. Everton tentou a tabela. E ela vai sobrar para a defesa do Juliano. O Vitor Hugo, dependendo do enquadramento, da tomada de câmera, parece um pouco o Abel Braga. Até no gestual, no linguajar também, nas expressões utilizadas ali à beira do gramado, tem um quê de Abel Braga. É, grande figura de Abel Braga. E por sinal, está aí sem clube, né? É, teoricamente ele não poderia assinar até o meio do ano, para não deixar de receber a multa lá do mundo árabe. Algo nesse sentido. É, ele não pode... Olha aí, daqui a pouco a gente fala, porque chega o Rio Preto, o cruzamento veio para a Arobina, não teve o domínio. E ela fica com o Rony. É, porque ele estava lá nos Emirados, né? É, na região. Naquela região lá, no Oriente Médio. E ele foi demitido, só que tem a multa recisória, ele está recebendo salário sem trabalhar. Mas se ele arrumar algum clube para trabalhar, ele perde essa boquinha. É. Conhecendo o Abel, ele vai esperar mais dois meses, né, Rui? É. Está com pouco ele? Abel? Pouco tempo, né? Pouco tempo para gastar esse dinheiro todo. Um dos melhores técnicos do país. É verdade. Aí a bola na área, Everton tentou o drible. Veio o Felipe Manuel para tocar para a linha de fundo. Chegamos aos 39 do segundo tempo. Você confere aí o Juliano trabalhando, o Visa teve a chance duas vezes de fazer o golzinho. O primeiro do Noroeste não conseguiu, ó. Bola bate no Juliano. Olha o escanteio cobrado. Tirou o Caio César de cabeça. Aí veio para o Giovani. Ele busca o lançamento para o Wendel, aparece o Marcão. O zagueiro, o guerreiro Marcão. Imagina jogar com câimbras aí praticamente 20 minutos. É. Até agora, né? Pesado. Ainda mais zagueiro, né? Toda hora está tendo que dar ali carrinho. E nesse... A gente revendo o lance do Juliano. Acabou que ele fez duas vezes a defesa. E também a gente percebe que ele não só, obviamente, goleiro, com as mãos, claro. Mas usa bem o corpo também. Defendeu já com a perna, com a perna direita, com a perna esquerda. Bem observado. Aí o time do Rio Preto toca a bola. Manuel, Caio César. Devolução para o Felipe Manuel. Para o Caio César no fundo. Ele recolheu, olhou para a área. O cruzamento era para o Giovani. Tirou, afastou, tirou ali de cabeça o Pontoli. Aí chegou. Para o Tom aqui. O Fabão. Na tabela com o Obina. Fabão. De calcanhar. O Obina parou porque viu que estava impedido, né? E pareceu isso. Mas insiste ainda o Rio Preto. Olha a bola na área. Bombinha no peito. Escapuliu do Bombinha. E o Rony fez a defesa. Certamente ele achou o impedimento, sim, Rui. Mas eu acho que ele não estava. Porque o Rafael, até pelas câmeras, já está com pouca movimentação. Ele estava meio paradão lá na marca do pênalti. Você perguntava se o Bombinha explodiu. Por enquanto ele não está tendo lá tanta intimidade assim com a bola, não. É. Por enquanto ele nem acendeu. Quanto mais explodir, né, Marcelo Figueiredo? Por enquanto, não. Alemão. Olinto. É o Noroeste. Marcelo. Passamos dos 41. 2 a 0, Rio Preto. Aí o Vitor Visa. Alemão. Marcelo. Everton. Está marcado pelo Caio César. Volta ali o Ender também na marcação. Toque atrás. Marcelo olhou para a área. O cruzamento. Na marca do pênalti. Sai o Juliano para fazer a defesa. Aí o jovem e bom goleiro do Rio Preto. E ele fez o gestual ali. Ele até esperava a bola quicar. Ou até ser desviado ali pelo jogador do Noroeste. Demonstrando estar atento o goleiro do Rio Preto. Bom, a falta marcada. Você confere aí, ó. Puxão na camisa. Do camisa 5, o Anderson. Puxão do Guilherme. Aí o capitão. O Anderson. Aí o Giovani não consegue o toque de calcanhar. Vem o Noroeste. Tuxa. Ó o Tuxa cercado ali por 3. Toca para o Alemão. O Alemão passa. Chegou para o Everton. Pediu Guilherme aqui pelo lado direito. O cruzamento veio a cabeçada para o canto do Marcão. Vai para a linha de fundo. Tirou muito do goleiro Juliano. O Noroeste, mesmo com as evidentes limitações, está sendo um time valente, né? Está buscando. Claro, é o que tem que fazer, mas está vendendo essa derrota aí com bastante dignidade. Está tentando dentro das condições que tem. Vitor Hugo vai ter muito trabalho. Claro que pela matemática dava até para sonhar, ou talvez ainda dê, para sonhar até com G8. Mas tem que focar em sair do rebaixamento mesmo, porque a situação é complicada. O Rio Preto com esses dois gols vai ficando com o segundo melhor saldo. Tem 16 de saldo, perde só para o Noroeste, para o Osasco. Grêmio Osasco que perdendo hoje ficou com saldo de 17. Aí chega o time do Rio Preto. Saiu bombinha para jogar. Tocou atrás o Wendel. Manuel. O cruzamento para a Llobina livre de cabeça. Estava desequilibrado na hora da cabeçada. Saiu fraca a cabeçada para a defesa do Rony. Mas estava livre, né? O Marcão já sem pernas ali, ó. Não, não tem mais nenhuma condição. Só no posicionamento ali o Rio Preto vai sempre levar vantagem. Aí vem o Noroeste, Marcelo. A bola veio para a área, a cabeçada do Marcão para a linha de fundo. E amanhã, hein? É 9 da noite, todo domingo, hein? Amanhã, 9 da noite, no Mundo da Bola. Os campeonatos, os comentários, os gols, tudo do futebol. TV Brasil, o time do seu coração. É todo domingo, no Mundo da Bola, às 9 da noite. Fala aí, William Douglas. Vamos até os 48. Portanto, mais três. Vem o Rio Preto. Aí caiu bombinha. Não houve nada. Ela fica com o Olinto. Alemão. Era para o Tucha. Escapuliu. Apareceu o Marcão para jogar. O toque atrás para o Marcelo. Para o Marcão na área. Recolheu, cruzado, chute. Vai para a linha de fundo. Teve de novo a chance o Noroeste. Chega, mas não faz o gol o time do Noroeste, Marcelo Figueiredo. Bateu bem nessa o Marcão. Nessa não é, pelo menos no meu modo de ver, não foi gol perdido, não. Ele fez a finalização, não foi assim tão cheio como ele queria o chute, mas levou perigo. Ela passou perto da trava esquerda. A confirmação dos três minutos, conforme o William Douglas informou. E há pouco a gente via, né, Rui? Você falava, o Rio Preto cabeceando sempre sozinho. O Marcão teve duas bolas seguidas de cabeça, que ele trombou com o zagueiro, pulou junto, deu de ombro. A diferença também na marcação, né? O Noroeste cansou ali a dupla de zaga. Olha o Obina, tá na área, cruzamento, a bola passou, era pro Giovani, tira de cabeça, afastou, tirou dali. O Pontoli, a bola ainda viva, bombinha, puxou pra Canhota, cruzamento. Bateu de novo no Pontoli e a lateral. Insiste o Rio Preto atacando pela ponta esquerda. Vai terminar o jogo em Bauru, no estádio o doutor Alfredo de Castilho. Tá perdendo o Noroeste, o time da casa. Zero, dois para o Rio Preto. Aí o Everton tentou arrancar, mas o Bombinha não deixou. Quarenta e seis agora, hein? Foi, Fernando? William Douglas. E na sequência o Noroeste pega agora a Inter, lá em Nimeira, e depois o comercial aqui em Bauru. Já o Rio Preto vai enfrentar o Flamengo, em Guarulhos, e depois recebe a equipe do São José. É, só pedreira. Olha o time do Rio Preto. Aí o corte da zaga, tirou o Pontoli. Marcão. Tuxa. Marcelo. É o Rio Preto assumindo a liderança do Campeonato Paulista da Série A3. Dorme na liderança. Fica a dois pontos do Atiba e também do São Carlos, que jogam amanhã. E a bola vai para a linha de fundo. Sem pressa aí o Juliano vai para a cobrança do tiro de meta. É. E parece que... Difícil de acontecer mais alguma coisa aí, hein, Marcelo Figueiredo? Ah, os três pontos do Rio Preto estão conquistados. O Noroeste, acho que é o quarto jogo, algo do tipo, que toma dois gols também. Vinha perdendo por 2x1, agora 2x0. Fica o trabalho a ser feito pelo Vitor Hugo. E pelo lado do Rio Preto, fica evidenciado que realmente é o time que está bem nessa primeira fase, né. Depois, às vezes, quando se classificam oito, aí vira tudo, serão dois grupos de quatro, às vezes muda muita coisa. Mantendo mais ou menos essa pegada, esse ritmo, tem plenas condições de seguir até o final na briga pelo acesso. Olinto no alto de cabeça. Vai disputar lá a bola ao Vitor Visa. Melhor para o Fabão. Ela volta. O toque para a lateral. Não teve o domínio ali, o camisa 5, Olinto. Rafael Olinto, do time do Noroeste. Aí o Rio Preto tem a posse na cobrança do lateral, Marcelo Vilela. Ele cobra. O árbitro apita aos 48. Certinho, hein. Com os três de acréscimos. Termina o jogo. No estádio, Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru. Noroeste 0, Rio Preto 2. Jogadores deixando as quatro linhas. E o repórter William Douglas está em cima do lance. É contigo, William. Começar aqui com o Vitor Visa, atacante do Noroeste que entrou no segundo tempo. Vitor, essa derrota coloca o time na zona do rebaixamento. Isso aumenta a pressão para as próximas rodadas? Não, com certeza, né? A gente já vinha sofrendo uma pressão já por ter tido os maus resultados dentro de casa. Mas agora é o que fala da nossa profissão, né? Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Isso faz parte da profissão. Então, aguentar essa pressão é aí que faz os grandes jogadores. Mesmo dentro de casa, o Rio Preto jogou para cima do Noroeste. E o Noroeste entrou um pouco mais recuado com três zagueiros. Isso é só reflexo da tabela? Porque o Rio Preto luta lá em cima e o Noroeste luta lá embaixo? Ou você acha que isso também, pela pressão que o Noroeste sentiu de enfrentar uma equipe que está um pouco melhor? Não, isso aí foi o professor Vitoru, que quis implantar esse sistema com três zagueiros, que ele gosta de jogar. Mas não foi para jogar recuado, o nosso intuito sempre foi ganhar os jogos dentro de casa. Então ele optou para entrar com três zagueiros, depois mudou. E acabamos, tivemos algumas oportunidades, não fizemos. E acabamos perdendo o jogo. Obrigado, Vitor. É isso, né? O Noroeste criou, mas não fez os gols. William Douglas se movimenta? Se tiver mais alguém aí, é só chamar, viu, William? Você.